Vamos fazer a música nova do Viana Sucesso Júnior Viana, Zé cantou Sucesso Tony Guerra Vai cacique Matuto do parede Porra Botazito na cabra e tal Criado no interior E na linha chegou o filho do doido Doido, burra, queimada Morró de parede Chegando pra vingar Vai, vai, vai E a música nova do Viana Botazito na capital Criado no interior E na linha chegou o filho do doido Doido, burra, queimada Morró de parede Peguei chegando pra vingar Eu nasci com corais Eu puxei a meu arroz Fiquei rico em Fortaleza Pra gastar no interior Botando meu cavalo Eu sou campeão Derrubando o gado Conquistando o gado Eu nasci com corais Eu puxei a meu arroz Fiquei rico em Fortaleza Pra gastar em Irassema Botando meu cavalo Eu sou campeão Derrubando o gado Vai, 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 vai Respeita meu pancadão Olha que chegou o machu do do paredão Vem, tu respeita meu pancadão Vão vira mais descendo pra não vir a dor Vem, tu com esse paredão vai pro não vir a dor Não vai não Ele não vai não Pode juntar tudo e que não vai no meu paredão Não vai não Ele não vai não Pode juntar tudo e que não vai no meu paredão Juntar tudo e rei pra cima do roteiro Juntar a campada toda O marxa na capital Vem, tu tem Que nova minha, gente é do versinho Pode juntar yetada Corra de pano Eu nasci com corais De puxei a meu Vem, tu em Fortaleza Pra gastar bilho Mandando meu cavalo Eu sou campeão Olha, puxei a meu avô Ninguém te importa mesmo, apaga essa brincadeira Mudando o meu cavalo, eu sou capirou Pega o pano, vai Vem, vem, respeita meu pancadão Olha que chegou o mato do paredão Vem, tu respeita meu pancadão Novinha vai descendo pra novinha ter Vem, tu respeita meu pancadão Olha que chegou o mato do paredão Vem, tu respeita meu pancadão Novinha vai descendo pra novinha Ele diz que o paredão não vai no meu não Não vai não, ele não vai não Pode julgar tudo que não dá no meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode julgar tudo que não dá no meu paredão Vai, vai, vai Suba no meu velhador Renas Tuba de Jardim do Mulato Gabriel Carroa Israel Carvalho, Tuba Boa Tamo junto, tamo junto, tamo junto Tuba Jardim Melô Tuba de Jardim Melô forgotten, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo co Romanian Politei maquinho, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo v observed Chapéu na cabeça Sonho no rio, não corto lá gritar Vai de rock, bebê do meu amor Pra cá tá passada, põe, pulaquecer Com a minha pegada, a galera delira Eu tô tomado, tomada É por isso que eu não me faço As bestas de rock Eu represento meu Ceará Com uma boa Eu tô na vaqueada, tô no desmantel Pra só minha vacessa de sereno Tô na vaqueada, cala o cenário Respeita o rock, é pão de gado Tô na vaqueada, tô no desmantel Pra só minha vacessa de sereno Tô na vaqueada, cala o cenário Respeita o rio, não rio anda apaixonado Vai, vai tu, vai tu Eu fecho as mãos, prefeito, abraço Amiga Karine, galera de Terezinha Toma de Terezinha, abraço Ela me vê, solta o carro Logo, meu camarão, meu comor Ela me vê, eu entrei meu carro Agora no comor, me fechou Me deu um pênis de pé de mim Falou que a notinha não confia Mas que menina ainda é ser Aí não aguentei, falei o que o parou E o quê? E o quê? Joga a mão pra cima e diz Deixar de ser Vagão, meu chapéu, palo Saiu, meu Deus do céu Deixar de ser Vagão, meu chapéu, palo Saiu, meu Deus do céu Deixar, meu amor Que o mar e destruiu Joga a mão e vem no GMT O GMT Joga a mão e vem no 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 GMT Eu vou Joga a mão e vem no GMT Joga a mão e vem no GMT Meu coração já vem no GMT Joga o 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 GMT E o paredão do rei, Luiz Gonzaga de Estrela Monautetão, é muita pensão, uma balada aqui Monautetão, é muita pensão, uma balada aqui E é o Inés de nós O Tino, o Riana, o paredão do rei E é o Inés de nós É lindo o Raquel, a Riana, o paredão do rei E o Tino, o paredão do rei E a pegada do Vila, cantou Ora meu prefeito, abraço, vice de moto Agora vai senta, vai senta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai você, vai jogar por cima E o Viola te pegar Vai, 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 vai E eu tô tapinha na ponta cá E eu me chamar de maluca Ela vai se abraçar pra ficar Não vai sentar E o quê? Agora vai sentar Vai O gol do açaí, piripiri Não vai sentar Vai sentar Não vai sentar Não vai sentar Vai Não vai sentar Vai sentar Não vai sentar Galaxi, galera, galaxões No meio do estado do Piauí Para o meu velhador Reina Zabalas, velhador Vamos do Jardim do Bulaca Vai Vai Mas o meu coração Já deu Nessa eu não vou Eu saio todo dia pra não E quando tu é sensacional O nome da minha nova Não vai nada É par E o quê? Oh, mãe Oh, mãe Agora eu não vou Agora eu nascer Vai Vai Vão Vão me ato Pelo do quê? Vai Não vai Não vai Não vai que o vai Não vai que o vai 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 Vão me ato 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 Putindo um burro em cada volta a mão Ou logo percebe que quando é na rua Eu ia voltar na rua e já veio Ela aceitou convite, a gente foi cair Esse rapaz de vinho ficou mal Quatro fui o banheiro, outro cara é novo Quatro fui Joga e sabe diz o quê? Oi! Não tô nem creio Não pode crer você Não tá rojeira Não pode crer você E mulher mais bandida do coração que eu Um vagabundo Jonas Moura, meu prefeito Um coração que... E o quê? Um vagabundo É a pegada do Viana, é a pegada do Viana, é o vaqueiro É o vaqueiro, vai do Ceará, rapaz Tem que respeitar o vaqueiro, hein? E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Eu vou responder só Com meu peito e tanto te amo Chama na pegada, na pegada mais dançante do Brasil É a do Viana, papai Vai, Chico Neto, gravações E entre seis, seu amigo, tá sentado Eu quero te ouvir E minha filha, seu Deus Vouم se mover E-me, Chico Neto, gravações Uma moeca roubada E seu amor te pegando Me fala Me fala Mas só no meu peito Vou pegar na sua mão Que não podro Tirei pra lá E ficar tão perto assim Da sua mão Que não podro Vam ver E ela Ou mais de um dia Você me chamava A qual reza de baixo Tem uma árvore Eu me compro a guisar pra chamar por alguém Esse dia, justamente esse dia Mas eu não perdo que aconteça, não Só quem sabe joga a mão pra cima e diz o quê? Toda vez que você Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo, 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 te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Olha aí, rapaz, galera de Terezinha Ela é da Capitana, Capitana Eu digo assim Eu fiz isso, amém, eu sou Eu fiz isso, amém, eu sou Eu fiz isso, amém, eu sou E como é que eu vou dar Essa noite eu tenho aqui Eu me usava Mas como é que eu vou pegar na minha Ó, tira Sala, belíssima, meu parceiro, Léo, Paredão Se um dia você me chamar Plagão rezar demais que eu lá Eu me compro a ti só Já desceu Solta a voz e diz o que? Uh, uh, uh Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Eu te amo, sua porra Te amo, 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 te amo Bora, João, bora, meu perfeito Bora, meu perfeito Coisa boa, rapaz, que festa bonita é essa, mano Uh, 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 uh Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar mal, Deus Duas faces provocando Nesse jogo, amor Você é o defeito Gosta e fez o gol Pra que a bapa saia Bata a temperatura Traz a loucura, bufala Deixa a razão na luz Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Encontre mais uma mentira Que eu sou de velho E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Você já está aqui Só quem sabe diz o que E põe mais uma noite Mundo o cabelo Meus olhos baseando no tempo Meus olhos baseando no tempo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Que ele chegou com o amor Coração nem precisa saber Que ele chegou com o amor Se apaixona água branca Chama cacique Hoje, as fases vão estar perdidas Desceu, olha a nota Nas fases maloca Desse jogo, papo Você é o defeito, eu gosto E esse meu carro tem se você quer Pra cama, pra sair Pra bater perto Traz a loucura no par Deixar a razão Tem uns uma noite inteira Pra fazer o pique Eu quero, eu quero Encontre mais um Para me ter rir na canção E que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Vamos desistar aqui Solta a voz e diz o que E põe mais um Onde o cabelo bagunçado É bom Meus olhos passeando no tempo Não põe mais uma noite Ainda conta nada Hoje o desejo é que Onde o cabelo bagunçado É bom Meus olhos passeando no tempo Coração não precisa saber Hoje eu tô com dor Coração não é Hoje eu tô com dor Coração não é E você escolhe a melhor E você escolhe a melhor E só com aquela soma Me enganou E disse quando a vida É sem sentido E disse a minha dor Uma coisa Um pouco na língua E passar Beijar umas quatro É sem dor Com gosto Que não tem gosto Aí lembrou de mim Quem sabe diz Salve, 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 perfeito E você Aí você se lembra Vai voltar pra mim Salve, salve, perfeito E você tá Aí você se lembra Aí você escala melhor Aí você arrua seu cabelo E sai para mim Aquela sua cabelo E disse quando a vida É sem sentido E pisar minha dor Com a dor Vou procurar Alívio pra sair Errado, mas Fá, transigo Com ojo que não tem gosto Alívio pra sair Aí eu vou te ver Vai Solta a voz E diz o quê? Só vem, salve, perfeito E você Aí eu vou te ver Aí você se lembra Que a lente se comprou Vai voltar pra mim Se for Saber, salve, perfeito E você Vai Vai Não vai Não vai Não vai Simbora, galera Tchau Vai 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 Forró de homem, cacique! 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 Vai na valenda me fazendo Vou passar com um gata Que eu tô meio machinando o Guarachado Se organizar to tudo pega E bota com um bichão Eu vou naquela de Marquinhos Vou ter dentro Eu organizo até quando eu pego Eu vou naquela Eu pego Eu pego a minha cadena Eu pego pra ela Eu pego pra ela Eu pego a minha cadena Eu tô no convidado Eu pego ela Eu pego ela Eu pego ela Bora, galera, convidar vocês pra dia 29 Dia 29 de abril vou estar na festa do padroeiro Do Jardim do Mulato Manda um alô pro meu vereador Renas Alô, vereador Dia 29 de abril, 29 de abril Viana em Jardim do Mulato Vai ser show Viana em Jardim do Mulato Viana em Jardim do Mulato Transcrição e Legendas Pedro Negri